Tchau! Aí, quem quiser saber mais sobre a Páscoa na Itália, é só assistir a aula que eu postei ontem aqui também. Certo? Hoje, continuando o nosso curso de orações e continuando fazendo, né? Fazer as orações. Eu vou ensinar, durante essa semana, alguns salmos que alguns alunos que pediram, as pessoas do grupo, os alunos dos grupos também, do Telegram, tem várias pessoas que pediram pra eu ensinar os salmos em italiano. É, em português, né? Plural, salmos. É, em italiano, o singular é salmo, também. Igual ao português, né? O salmo. E o plural, isalmi. Então, quando vocês forem pesquisar na internet, ou forem ler mais sobre os salmos, coloca isalmi, com i no final, que é o plural. Então, deixa eu compartilhar minha telinha aqui, pra eu mostrar os meus slides e vamos começar. Pronto! E hoje eu vou, eu trouxe aqui na aula o salmo 23. Salmo 23. Il Signore é meu pastor, não manco de nada. Su pasco l'erbose, me fa reposar, ad acaso tranquila, me conduce. Me confeca, me guida por o justo caminho, por amores do Suo nome. Então, esse Salmo é bem conhecido, né? E aqui ele tá falando de Deus, mas tá falando não com Deus, ele tá falando de Deus. Então, ele tá falando a terceira pessoa, como vocês vão perceber aqui os verbos. Então, o Senhor, tá falando do Senhor, é o meu pastore. Pastore, em português, todo mundo pastor, né? Mesma coisa. E eu fui olhar no dicionário pra ver se tinha algum significado diferente. E o significado que tava no dicionário italiano, tava guida espirituale. Então, guia espiritual. Além de ser o pastor, né? Que cuida dos animais, das ovelhas, das vacas. Antes do pronome possessivo, mio, mia, suo, sua, tuo, tuo, nostro, vostro, loro, em italiano, eles colocam o artigo. Por exemplo aqui, o Senhor é il mio pastore. Sempre colocam o artigo antes do pronome possessivo. Mas, se vocês prestarem atenção, várias, acho que a maioria das orações, eles não colocam. Já fica sem artigo. Como se ele falasse, il Signore è mio pastore. Várias orações já colocaram direto o pronome sem o artigo. Mas, o correto é falar com o artigo. Il Signore è il mio pastore. Questo è il mio cane. Esse é o meu cachorro. Questa è la mia mamma. Então, essa é a minha mãe. Tem sempre que colocar o artigo antes do pronome possessivo. Certo? No manco nulla. No manco di nulla. Nono, é o não, em italiano. Manco, é o verbo mancare, que é faltas, ausência. Faltar, né? Então, aqui, e nulla é nada. Zero, nada. Niente. É a mesma coisa que niente. Nulla e niente. Essa frase, se a gente traduz assim, ao pé da letra, ela fica esquisita. No manco di nulla. Não falto di nulla. Porque, e o manco? Eu falto. Então, eu não falto de nada. Mas, no sentido da oração, é eu não sinto falta de nada. Por exemplo, quando você fala em italiano, me manque. Quer dizer, eu sinto sua falta. Eu sinto saudade. Até, né? A gente associa com saudades, porque a gente fala saudade ao invés de falar sinto sua falta. É, então, ia ter esse sentido de não ser um verbo só. Manco, falta. É sentir falta. Que aí faz mais sentido. Então, eu não sinto falta de nada. É igual, me manque. É, me manque. Se a gente traduzir ao pé da letra, fica assim. É, me falta, né? Me falta você. Então, é, se a gente for associar, fazer uma associação, né? Pra entender melhor esse verbo. É, não se, eu sinto falta. É, de você, né? No caso, é, me manque. Eu sinto falta, sinto a sua falta. É, no manco di nulla, é, eu não sinto falta de nada. Su, pascoli, erbosi, mi far riposare. Su, é, em cima, sobre. Páscoli, pascoli é o plural de pásculo. Que significa pasto, é, campo, né? De grama, um gramado. E erbosi, vem de erba, que erba significa grama. Então, erbosi, é, um campo bem gramado, né? Um gramadão bonito, verdinho. Então, su, pascoli e erbosi. Então, em cima de um pasto, é, cheio de, é, graminha verde, graminhas verdes, bem bonitinhas. Bem, é, cheio, bem bonito. É, me fa riposare. É, riposare, verbo repousar. Então, me fa, fa, verbo fare. Me faz repousar. Ad'acque, tranquille. Acque, plural de aqua. Tranquille, plural de tranquila. Então, águas, tranquilas. Me conduce. Conduce, verbo, condurre, que é conduzir. Então, me conduza. Me rinfranca. Rinfranca, vem do verbo rinfrancare, que significa encorajar, confortar, tranquilizar. Então, me rinfranca. É, é, terceira pessoa. Me guida, verbo guidare, que é guiar. Então, lui me guida, ele me guia. Per justo, justo, justo. Pelo justo. Camino, caminho. Per amore del suo nome. Então, por amor del suo nome. Então, aqui, ó, é o pronome possessivo na terceira pessoa. Então, no nome dele, em suo nome, no seu nome. Mas é o nome dele. Se fosse no nome, se ele estivesse falando direto para Deus, ele falaria no tuo nome. Mas ele está falando de Deus. Está falando dele. Então, do seu nome. Certo? Então, vamos repetir essa oração. Esse salmo, belíssimo. Il Signore é o meu pastore. Não manco de nada. Su pascoli erbosi, me fa riposare. Ad acque tranquille, me conduce. Me refranca, me guida, per justo camino. Per amore del suo nome. Belíssimo, verão. Belíssimo, verão. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. Então, essa semana, nós vamos fazer os salmos. Amanhã, eu vou trazer outro. E continue estudando as orações com os vídeos que eu já fiz. Continue repetindo para poder memorizar e aprender quando a gente estiver lá na Itália. Certo, un bacione. Uma belíssima semana a todos. Ci vediamo domani, ciao!